É o que? Galera, você pode ficar perto agora. Tá bom, quer esperar a foto? Tem uma força da babônica, mano. Só tem que tolar a mão do carro. E aí? Seu café não vai comer, não é? Vai comer? Meu Deus, mano. Todos os dias pecaram, meu Deus. Todos os dias pecaram. Que peste que eu tô pagando por fora de estudo, mano. Deixa aí o pé caralho. Tô com o remato de um jeito ou de outro aí, que eu tenho certeza. Não tem pressão pra pegar o nosso com o Rodeo, de jeito, café bem cedo. Arruguei de almoço, aquele janta. Vai querer ir. Gosto de molho ou duro? Vai dar. Vai te dando aqui o molo duro. Eu não sei o que tem o molo duro. Já viu novas minhas coisas? Você vai falar o que eu mexi. Você vai morar do ovo. É pra explicar as coisas direito. Eu disse duas, mas eu não quero não, né? Pra ser o molo duro. Bota um pouco, senão a pressão aumenta. Já tá com a pressão alta aí. Vai mexendo, gostoso. Você gosta de ovinho mexido? Tô de jeito, batido. Tá bem, hein? Bem? Tô passando é mal aqui atrás. Mal, muito mal, não é com uma porca, não. E aí ainda? Eu vou com fome. Eu acho que você faz uma porca todo dia com calma. É pra lavar a roupa, é pra cozinhar as coisas. Eu dei acendente, ó. Medindo o tamanho dos cílios com eu. Que? Aqui? Por que você tá olhando pra baixo? Se concentra aqui aí. Tá quase. Só subiu um pouco aqui. Parece que a gente é boa dona de casa. Eu não sei não. Agora pra iludir o cabo é a peste. Pra iludir é com você mesmo. Dá golpe no cabo. É o do golpe, hein? Dá sim. Esse é um golpe. Vou ensinar vários golpes pra vocês que nós dá lá no Nordeste. Aqui é de uns golpes. O golpe mais profissional que nós dá no Nordeste é a sua. Por trás. Assim, bota a perna aqui, pegando o pescoço, aí tora o pescoço. Mas ninguém vai dar golpe não aqui. Pode ficar tranquilo. Tá vendo, né? Quem gosta? Safada aí, olha. É a mesma daquela, esse restinho aqui. E aí? Prata. Tem como não resistir as coisas dessas? Vem lá, lavar. Porque você vai comer. A gente vai fazer isso pelo menos você tem que lavar. Você vai filmar pra grudo? Não. Quem é grudo? Tá pronto, seu ovo. Grudo é a moleque que eu dei uma lingerie ontem. Não, meu filho, desculpa, né? Não tem nada de mais. Ajuda também no mato, né? Você fez o quê? Quem ajuda os outros tem recompensa. Você fez o quê pra ela? Você fez o quê pra ela? Foi da lingerie, cara feita a boboa. Eu me ajudei ali. Pra mim você deu o quê? Fique tranquilo que o seu ovo já tá passando de você aqui. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ser matado. Viu? Vamos comer agora. Tá filmando o quê aí? É pra cá, ó. É bagurdo, hein? Viu? Ai. Já... Que apegada, mano. Bota com farinha o que você quiser. Ovo com farinha? Não. Tem pão ali, eu acho. Eu comi ovo com farinha também. Tem ovo, farinha e queijo. É muito bom. Você tá no Mansão Maromba? Não. É Maria. Cadê? Vamos achar um prato aqui. Tchau. O prato. O prato. Cadê o prato? Ajuda? Tá embaixo. Você tá parado de fazer nada? Tá embaixo o prato. O prato. Que foi, homem? Que foi de coelho? Pô, faz com o meu não. Cadê? É porque eu acorda cedo, com fome e cê faz uma coisa dessas. Ô, satanai, pecado da bobônica. Pode botar aqui o pão pra você? Pode ser? Pode, mas se não presta é assado, né? Não tem uma vasilha aqui. Não precisa comer o pão como tá na frente, pela frente. Pode no tapu-air mesmo. Você come no tapu-air? Come no tudo. Uma bovacinha bem grande pra você. Pode ser pequenininha também, sabe muito salto também não. Bota na pequenininha que eu como. Essa? Pode ser. Todo dia tiver essas curras dessas, né? Mas sempre não, é uma costume não. Essa aí que não é sempre. Isso é pão integral, né? Pão integral com ovo, muito bom. Você vai ficar esse. Você vai comer pão integral? Com ovo não. Você vai ficar, é fitness. Tá indo por quê, Loura? Porque ela falou que você vai ficar fitness, eu gostei da ideia. Fica ou não fica? Fica. 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 O cara vai vacilar com uma galega dessa, o cara vai apanhar feio da babônica. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. O cara vai vacilar com a mulher dessa aqui, ó, apanhar. E aí, brother, você tá bem? Nada, eu tô gostando da galinha, gente. Começa a me apanhar assim. Aí eu falei assim, se eu passei lá com ela... Olha se pode ficar perto. Aí, ó. É o quê? Olha se pode ficar perto agora. Tá bom, que espera a foto. Tem uma esposa da babônica, mano. Só tem que tolar a mão do carro, doido. E aí, se o seu café não vai comer, não é? Vai comer? Vai não? O quê? Mentira. Não tá se tomando? Ela fez pra comer bastada. Eu pedi ali antes, não sei fazer pão com entrega com ovo. Ela foi e foi pra eu ali. Que elas não sabiam, não foi? Fala a verdade. Não sabe fazer, né? Tô até com o olho dela. Tem que lhe dar um beijo? Ô, cabra! Não! Meu grude! Mas tem pés sem café mais nenhum. Só fudão! É só fudão! Que café você vai comer? Quero outro beijo. Café nenhum, mas não tô entendendo. Você vai trocar uma por duas, duas por uma, eu trevo. Hein? Ou você tá esquecido de ontem? Eu não tô não, viu? Êêêê! Você não tava lembrando de grudem nenhum. Aí hoje você tá lembrando de grudem? Tu faz, tu faz, passa, na cara? Não, eu faço mesmo. Olha aí a situação agora. Foi a brigada de ontem à noite. Foi a brigada doido de ontem. Ainda daqui não foi. Foi a brigada. Então, mas fui lá, pedi desculpa ela, falei que eu errei. Vai ter café mais... Olha, gente, olha aí, não sei nem o que eu vou falar. Não vou fazer mais café da manhã pra você, você vai ter que... Que é isso, cara? Eu tô me tremendo de fonda. Não. Me dê um pãozinho. Você quer... Por favor. Você quer um pãozinho? Me convença. Como é que ele convence? Diga o que você quiser, diga. Você quer me convencer? Me beija na bochecha, agora beija na... Oh, na festa eu quero. Tá lindo. É, não. A gente fez um café pra você. Você quer só avisar, que pra mim não corta nos dedos ali. Só avisar. Você viu fora, né? Essa aqui é só pra ser amiga. É porque ele sabe que ele não vai aguentar com mulher alguma vez. É. Você é curva, você dá um cabelo de trocada, doido. Mas eu vou bater no cara pra quê? Se fosse grude, até era morto. Quer lembrar? Grude, tu não viu, não? Não. Perdi um pomô de grude. Oh, mãe, sua vida. Tchau, Amanda. Tá vindo um príncipe. Tá gostando de São Paulo, né? Filma a carinha dele. O café tá bom? Todo dia é uma mulher nova, inclusive no cama. Todo dia é uma mulher diferente. Não, tem mulher nova não. É sempre as mesmas, uai. Eu gostei de tu. Ih! Mas ela pegou a força da peste. Não tem por que amar o dedo. Eu peguei com força, ó. A primeira vez que você pega com força foi... É, a primeira vez que você está... Só porque eu gosto de fazer amizades dela, né? Eu gosto de fazer amizades. É. Viu? Tá beijinho? Obrigado. Você tá com ciúme dele ou impressão minha? Não, não, não. Não, não, não. Ela quer ter uma noite e ontem, entendeu? Aí ele tá fingindo que nada tá acontecendo. Depois de tudo que aconteceu ontem. Tá com ciúme seu, uai. Aconteceu o que de mais ontem? Fazer só a perna por cima sem querer porque eu sou seu leandro. Tá. E aí? Café da Manhã tá aprovado? Tá uma delícia. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, arrasta pra cima. Meu, quem não gosta? Quem se lascar aí, o dedo da mãe? Se lascar, todo mundo queria se lascar desse jeito aí. Volta lá. Esquece. jeux eatum. Tchau e bezem. Aqui. Tchau. Tchau.